Música Música Eles estão chegando Vai acontecer Bom, agora? Música Então, Fiel Olha só se não é o cachorrinho dos Arcandes Arcandes e Samuel É bem melhor Cães Vamos matá-lo Zero Se você quer ser o último a morrer Eu não faria isso Fiel Azazel Miguel, Gabriel e Rafael Hoje A minha vingança será Confedizada por Tavos O que está escrito Será reescrito Azazel Ainda não entendeu As suas ações Não poderão contra ele Digamos que não acreditamos Hoje Vocês morrerão Nossas mãos Mas antes sofrerão Assim Um Algo A fé Remove montanhas Assim já dizia O predominado pelos humanos Príncipe O tal do Cristo No nosso caso Ela nos ajudará A destruí-los A destruí-los Não deixar o amor Que o amor Penebre Seu coração Para que se furem Da manchurância Antes que seja tarde Suas palavras Suas palavras são em vão Irmão Samuel Pois quando eles foram expulsos do céu Carregaram consigo A imensa maldade E crueldade Que já haviam dentro de si Permitindo Que a energia negativa Que aqui para Se tornasse o seu único Senhor E assim Se revelaram Contra Deus E nós Anjos de Acândia Do Senhor É uma pena Que não temos escolha Queremos que combate-los Eles se recusam a acreditar Na divindade Na infinita grandeza Do nosso Senhor O destino deles É o mesmo de Sodoma E Gomorra Como não entende Não teremos escolha Teremos que destruí-los Pois assim Será a vontade Do Altíssimo Pois então venham Venham A história será reescrita Hoje me vingarei De todos vocês Malditos cachorrinhos de Deus Que assim seja Tchau 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 Obrigado.